Depois de passar a atenção do primeiro dia do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, os estudantes se preparam para mais uma etapa, que acontece no próximo domingo. Enquanto os candidatos revisam os assuntos das disciplinas, os professores procuram passar confiança e tranquilidade. Depois da primeira fase, é hora de enfrentar a segunda e última. No próximo domingo, os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio farão provas de matemática, física e biologia. Em uma semana de intervalo entre uma fase e outra, não há descanso. A gente fica cansado, principalmente nessa reta final, mas é importante os alunos darem um gás nos estudos. No Colégio Estadual Jackson de Figueiredo, no centro de Aracaju, os estudantes passam por revisão diariamente. Segundo a coordenadora pedagógica, agora é hora de dar segurança aos alunos. Dá sim para revisar, dá para tirar dúvidas. É isso que a gente faz durante toda a semana. Revisando matemática, natureza, para que eles se sintam ainda mais confiantes para fazer a sua prova. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, o INEP, em Aracaju, 22,6% dos inscritos no Enem são jovens que estão cursando o último ano do ensino médio. O que representa pouco mais de 17% de estudantes, que assim como estes aqui, deixarão a escola direto para o ensino superior. A gente já está no ensino médio, aquela rotina de ficar estudando, acordando de manhã cedo, para vir para a escola, para estudar. Então, de certa forma, você indo para o superior direto, de certa forma, você continua com a rotina daquela que você tinha. E dar um tempo daquela quebra, eu acho que acaba prejudicando um pouco. Como mudou o Enem esse ano, então a gente tem que estar preparado para tudo, entendeu? E não só revisar o Enem dos anos anteriores, entendeu? Como também vestibulares e outras coisas. Eles vão dar sequência a tudo aquilo que já foi trabalhado, a todo o conhecimento que foi adquirido, entendeu? Certamente eles irão aplicar na universidade tudo aquilo que foi trabalhado durante a vida escolar de cada um dos nossos estudantes.